Senhor Tenho alegria em mim Hoje eu posso cantar A alegria de Jesus É que me faz vibrar Seja em mim mais que vencedor Ele vive em mim Saio hoje a conquistar Posso tudo em ti Por isso eu te agradeço Pelo teu amor Sei que tens cuidado de mim Pois tu pagaste o preço Na liberdade E hoje sou livre Sim, hoje sou livre Posso viver Viver, 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 viver pra ti Viver, 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 viver pra ti Viver, 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 viver pra ti Viver, 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 viver pra ti Oh, 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 oh Tenho alegria em mim Hoje eu posso cantar A alegria de Jesus É que me faz vibrar Vejo em mim mais que vencedor Ele vive em mim Saio hoje a conquistar Posso tudo em ti Por isso eu te agradeço Pelo teu amor Sei que tens cuidado de mim Pois tu pagaste o preço Na liberdade E hoje sou livre Sim, hoje sou livre Posso viver Viver, 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 viver pra ti 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 Viver, 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 viver pra ti